O 1º de Agosto continua invicto no quadrangular depois de, na segunda jornada, ter vencido o Sagrada Esperança da Lunda Norte por 3-2, liderando assim a prova. Os militares entraram com uma equipa mais jovem e com muitas alterações em relação ao 11 do jogo passado. Só foram necessários 11 minutos para o de Agosto abrir o marcador. Manuel finaliza com um remate numa jogada que começou nos pés de Jó. Mas o Sagrada Esperança reagiu e conseguiu empatar 4 minutos depois. Água Doce serviu Jó, paciência dominou e fez mexer em redes do de Agosto. Mas os militares voltaram a marcar aos 24 minutos. Reginó comete um erro de palmatória e Moia estreou-se a marcar. O 3º de Agosto veio dos pés de Zini, que também estreou-se a marcar pelos militares. No sentido inverso, e já na segunda parte, os lundas reduziram a desvantagem depois de um penalti cobrado por Lima. Creio que aquilo que fizemos foi pouco, na segunda parte. Aquilo que podemos fazer é muito mais, independentemente da fadiga física. E, portanto, a esse aspecto temos de retificar. Faça um adversário que nos dificultou sempre com todo o mérito e com todo o sucesso. Um período muito longo sem jogos. A nossa preparação, pronto, essa seria a imagem que precisávamos para ter uma noção real daquilo que estamos a trabalhar. E, por esta razão, é que eu acho que terá sido um bom jogo. Prontos, mas perdemos o jogo. Temos que nos habituar, em qualquer circunstância, a lutar sempre pelo resultado. E foi isso que fizemos. Foi uma vitória muito bem merecida. Sabíamos que os jogos não seriam fáceis. Mas viemos a treinar, treino após treinos, que era para poder conseguir uma vitória diante do Sagrado da Esperança. Ao ser do primeiro jogo, conforme eu já disse, a gente está ainda a consolidar os sistemas táticos. Ainda é normal que, uma vez ou outra, as coisas não corram da melhor forma possível. O Tremuno Fora da Época joga-se na TV Belas. Fique ligado ao nosso canal no YouTube e na página oficial www.tvbelas.com Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.